E aí pessoal, Leonardo dando pra vocês Mais uma parte do Love is Strange E a gente vai direto aqui pra mesa A gente acha que era isso que a gente tinha que fazer, né? É aquele passagem mesmo, foi... Ok, então, vamos sentar Nossa, minha voz morreu aqui Max, por que você sentou? Você esqueceu de alguma coisa? Enquanto a Joyce traz Tem votação já no início do vídeo Veja aí Então vamos lá aqui, né? Ai, meu senhor Então vamos comer, Max Essa votação aqui, ó No cardzinho Vai dividir águas aí, né? Eu acho, não sei, às vezes não Vamos lá, então Né? Né, Max? Comendo paqueca O que ela tá procurando ali? O que mais temos aqui? Moteca de amendoim É isso aí, Max? Tem mais comida? Você já... Vocês vão comer metade da panqueca, Max? Que coisa feia? Tem comendo tudo Eu acho que ninguém Vámonos a planta aqui Vámonos de novo Vámonos de novo Ah, me fez lembrar muito Eu sei que essas fotos Não se mesuram para o seu trabalho, Max Minha fotógrafa favorita Provavelmente tomam fotos Similares de yours Você faz David feliz Ele quer que nós todos Seja feliz, Max Ele não é tão ótimo Showing isso Uh, eu não acho que eu posso Rock esse outfit Como Rachel Você tem seu próprio estilo legal Wow, sir Eu totalmente lembro O dia Eu estou feliz William tomou essa foto Com sua câmera instantânea Oh, foi a última foto Ele levou Ele tinha o carro Ele tinha o seu carro Right after this Eu sei, Joyce Eu me desculpe Eu não te mostrei Isso para ser mais De fato Eu quero que você tenha isso Isso foi quando Minha bebe Foi tão cheia De vida e de luz Ela foi esperada Positiva E tudo que ela não é hoje E isso foi A última vez que eu encontrei Chloe E realmente feliz Foi Foi nessa Foi nessa Mas essas duas só aprontam também, né? Opa! Parece que deu uma falha básica no áudio. Ah, gente, acho que a gente já mexeu aqui, né, Max? Agora, vamos lá pro laptop, nossa senhora. Então vamos procurar as pistas no armário? Não! Eu não lembro de que são as pistas. Então vamos ver aqui. Ah, não. Ok. Família. Padrasto. Não, não, vou voltar. É A, não B. Vamos lá, então. Seguir pra cá. Olha que maravilha. Vamos vasculhar tudo primeiro, depois eu vou voltar. Pois é, depois a gente vê se é isso mesmo, Max. Vamos colher tudo. Opa, opa, tinha mais coisinha lá que eu não ouvi. Volta. É uma coisa, né? É uma coisa, né? Então vamos lá, a gente afussou tudo. Opa, tem coisa aqui ainda. Pode ser, pode ser tudo, Max. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem mais coisas aqui. Um bigodinho, cara. Esse bigode. Caramba, essa música tá ficando irritante já. Ah, que bom. Antes, ir pra lá? Não. Aqui. Ah, ok. Tem coisas pra ler. Então vamos ler. É isso aí. Vamos lá. Voltar aqui e... Acho que não tem mais nada pra gente fuçar, né? Exército. Vamos lá. Parabéns, Max. Mas como assim? Mas Max, volta o tempo, filha. Ah, não quer voltar no tempo, caramba, Max. Max. Se é a tia que volta no tempo, você não quer voltar no tempo. É, não é só, 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 mas você não volta no tempo, porque você não quer. Ela não quer voltar no tempo. Ela não quer voltar no tempo. Max, você não quer voltar no tempo. Max, você é meio inútil também, né? Tá com esse negócio no chão, minha filha? Você não quer voltar... Eu tô... Ô, Max. Really? Você não quer voltar? Você não quer voltar com seus poderes? Então, a gente vai voltar com seus poderes? Então, a gente vai voltar com o poder do load. Ah, agora tu volta, né? Agora tu não precisa, ela volta. Quando precisa, ela não faz isso. Mas é um inútil mesmo, né? Vamos dar aquele corte? Então, voltamos aqui. Vamos usar a Max. Volta no tempo. Você consegue voltar? Consegue, né? Consegue. Vamos lá. Pessoal. 7171. Sai. Sai. Não! Sai. Volta no tempo. Aê. Pra você não travar a caceta do computador. Vamos tentar outro pessoal. Sai. Volta no tempo, Max. Aê. Usa. Exército. Como o dele não é, então vamos pegar o de cima. Vamos pegar o... Família? Não, não, não. Exército. Pô, vamos voltar antes que dê merda. Aê, volta mais um pouquinho. Voltamos. Família. 7 de dia de 2007. Ah, não. Foi o que a gente fez, né? O Max é satanagem com a minha cara, né? A gente já fez isso aqui assim. Sem querer até. Vamos para o 27 do 11. Claro, depois de voltar várias vezes. E aí, então, né? Então, né? Eita. Em vez de stalkar a Kate, David poderia ter ajudado ela. Você ouviu isso? Vou tocar o louco. Ah, pois é. Mad Max, Max Factor. Não é Angel. Ok. Ele tem coisas sobrevindas. Só que se eu atravessar essa porta vai ter a cena com o David, então... Não deixe de voltar aí. E quanto mais rápido vocês voltarem, mais rápido eu trago essa série. Então vou ficando porque... Fui! Eu sei que o vídeo foi curto, mas é a vida, né? Fui!